Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Bem-vindos à Alemanha! Nürburgring, senhores! Que saudade que eu tava de andar aqui! E aí, gurizada, aqui é o SP! E aí, tirei esse vídeo que eu tava trazendo pra vocês mais um gameplay de Project Cars 3 aqui no canal. O SPTOU pilotando no volante, no Trusted Master T300RS edição GT. E já que estamos na Alemanha, o SPTOU pegou um carro... JAPONÊS! Esse aqui é... Querido por muitos, né? Mas tem muita gente que torce a cara, porque ainda é muito apaixonado na antiga versão. Vocês sabem de quem eu tô falando, já leram no título, já viram na miniatura. Nesse vídeo de Project Cars 3, aqui na Alemanha. O SPTOU de volante pilotando o novo Toyota Supra. O Supra Racing. Então, fica ligado. É, não adianta, né, galera? Todo mundo pensa no Supra antigo com o motor 2JV e tal. Aquela nostalgia, Velozes e Furiosos, o Supra. Mas nós temos o novo Supra agora. Eu acho ele fera. Até deixo nos comentários aí, vocês colocam o que vocês quiserem. O que vocês acham, né, sobre o novo Supra. Eu acho ele fera. Então, nós estamos aqui com o Toyota GR, que deve ser Gazoo Racing. Supra Racing. Ele é duplamente Racing, né? Vamos largar em décimo primeiro. Eu coloquei cinco voltas, o tempo tá claro, né? E vamos correr contra carros de mesma classe. Eu pedi mesma classe. Mas dá pra ver que os caras têm um nível maior que o nosso, ó. R713, R718, R715. Nosso Supra é R692, galera. Então, nós vamos ter que, na pista, tirar essa distância aí, velho. Tirar essa diferença. E só nave. Galera, Project Cars 3. Eu já tinha trazido vídeo aqui no canal, fazia um tempinho que eu não jogava. Meu único problema era com a inteligência artificial. Até vamos ver como é que tá. E tem muito carro, tem muita pista. E eu dei uma andada aqui antes, em outra pista, com outro carro. Ele tá bem divertido, sabe? Foi por isso que eu resolvi trazer. E lembrando que se tu gosta dos pitão, se tu quiser mais PC3, quiser mais Project Cars 3, quer algum desses carros da lista aí, o cara tem muito carro. Então, peça nos comentários. Se tu gosta dos pitão, clica no dedão, velho. Like no vídeo, te inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Compartilha o vídeo também, olha aí, velho. Tu não vai compartilhar o Suprão? Tu não tem coração se tu não compartilhar o Supra. Vambora, velho. Vamos largar na manha. Boa. Primeira curva aqui de Número Gringo é ingrato, velho. Isso é uma estratégia por fora. Boa. Sem acidente, já é bom. Aí, garotos. De 11º para 6º. Legal. Ele tem o freio muito, galera. Mas muito delicado. Ele acelera bonito, velho. Nossa, Lamborghini foi na grama, filho. É uma sexta elementos. O S do Schumacher ali. O S do Schumacher ali. E o S de Espiritão! Papeia a Lambo. Isso que eu não fiz muito bem o S aí. E o cara vai botar a Lambo do lado? Voltou e foi. E aí, galera. É isso que a gente quer, cara. A gente quer a inteligência artificial brigando. Olha aí. E aí, me bampou, velho. Tem mais potência a Lambo, ó. Dei espaço para ele, meu. Dei espaço, dei espaço, cara. O cara está loucão. Bora. Primeira volta de boinha. Em quarto. A gente pode desligar o HUD, né? Ó. Assim fica limpo, né? Bacana. Tentar dar essa volta quieto, galera. Vocês viram como ele... Ele aponta fácil, meu. O freio dele é bem delicado. Ó. Ó. O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Me tocou ali atrás. Ai, eu faço melhor que eles aqui, ó, cara. Cara, impressão minha... Oi, tomei outro bump. Caramba, só tem Lamborghini aí na frente, velho. Cara, a Gineta tá... Caramba, a Gineta, ó a Gineta, velho. Nossa, levei. Nossa. Tá bonito a agressividade do... Do, 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 do... Do inteligência artificial. E eu, dificuldade, cara. Ah, não. Vamos concentrar nessa bagaça aqui. Volta 3 de 5. Vem cá. Ô, papai. Fui por dentro, cara. Tá do meu lado, velho. É, a festa italiana aí na frente, ó. Ô, Ginetinha, meu. Ha, ha, ha. Que divertido, velho. Ginetinha tá que nem um dragão no espinho do fogo pros dois lados. Uou, pela graminha. Isso aí é melhor, cara. Eu dei todo o espaço possível pra ele fazer lá, hein. Ele esfrei aqui, ó. Aí, aí sim, ó. Aqui é a nossa chance, ó. Ele esfreia de não se freia. Aí não se freia, galera. Cara, vou ter que segurar o pelotão aí, meu. Em termos de motor, não tem como a gente andar com acesso ao elemento. Fique com medo que ele colocasse por dentro. Boa, boa. Papamos amarelinha. Não, não papamos. Aí. Nossa, na retomada não tem como, meu. Droga. Nossa, a chance é nas curvas. Só que eu não posso me emocionar, né. Ó. Quarta volta, isso. Nessa, rapaziada. Vamos nessa. Vamos tentar papar o amarelinho nessa. É. Ou não. Estou brigando entre eles aí. Isso é bom, hein. Aqui que a gente anda mais rápido. Boa. Saí melhor, saí melhor. Aí, garoto. Nossa, não, não, não empurra. Não empurra. Boa. Galera, vai ser difícil de segurar, hein. Boa. Ah, aí. Já foi. Passei um pouquinho do ponto. Vamos. Aí, me sigo. Aí, me trancou. Aí, me trancou. Aí, foi sujo. Olha como ele me trancou. Ó o amarelinho. Ó o amarelinho. Sai pra lá, amarelinho, maldito. Cara, tá muito divertido isso. Tudo pode acontecer. Vambora, galera. Última volta. É, né? É. Às vezes eu erro a contagem das voltas, velho. Nossa, o amarelo vai botar por dentro. Eu vou pra terceiro de novo, velho. Nossa, eu vou pra quarto na última volta. Não. Quarto, não. Não, 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 não. Quarto, não. Quarto, eu não aceito. Vambora, super. Ah, não. A equipe Toyota confia em mim, velho. Eles confiam em mim até com os olhos fechados. Até porque os Japinha não conseguem abrir o olho. Vambora. Segundinho de novo. Na raça. Cara, me bampou. Deu um bump em mim a Lambo. Tô tentando pegar vácuo o máximo que eu posso, cara. Mas olha como ele abre muito mais motor, velho. Uh, jogou pra cima. Ah, eu tava bem por dentro. Cara, achei que nós dois íamos rodar. Cara, é. Isso aí ainda tá, né, velho. Viu que ele deu uma jogadona pra cima de mim. Agora eu empurrei ele. Agora é eu que empurrei. O amarelo tá me empurrando, velho. O amarelo que me empurrou, velho. Ou o verde, sei lá. Alguém me empurrou pra cima do cinza. Ó o bump. Ah, não. Já era pra vocês. Vou fechar a porta. Até amanhã. Ah, me empurrou. Eu tô tomando empurrada, velho. Nossa senhora. Ah, foi por dentro. Não vai. Ah, não vai. Não vai. Vem aqui, vem espetão. Nossa senhora. Contra as Lamborghini louca, velho. First. De décimo primeiro pra primeiro. Entre carros mais fortes. Espetacular aí, galera. Tá bacana, cara. Vocês viram? A gente subiu bastante no grid. A gente vinha em segundo. Depois de segundo, fui pra quarto. De quarto pra segundo. Primeiro com bump. Loucura, cara. Loucura, loucura, loucura. Vamos meter aqui. Loucura, loucura, loucura. Agora esse pitão parecia o do Seno Hulk, velho. Onde é que a gente bota o replay? Salvar o replay? Eu nem queria salvar o replay. Eu queria assistir o replay. Onde é que eu replay, meu? Onde é que eu replay, meu? Ah, os vencedores. Vamos para os vencedores. Aê! First! Curiosamente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais este gameplay de grande... Grandão. De Project Cars 3 aqui no canal. Fazia um tempinho que eu não trazia. E acho que pelo meu rosto deu para ver o quanto eu me diverti. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês curtam. Que peçam mais Project Cars 3 aqui. Com outros carros. Tem várias naves aí. Várias categorias. Várias pistas. Então se vocês gostarem, peçam aí. E apoiem. O apoio de vocês é fundamental. Para que o pitão se anime e traga mais. Então deixa teu like no vídeo aí. Se é que não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho. Para ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal Speed Corp nas redes sociais que tem a perfil. Segue também o canal Speed Corp. Tem aí os links na descrição. Nas redes sociais aí. No Facebook e no Twitter. Curiosada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Olha aí o pitão, velho. Não preciso de ajuda. Mascate de ABS. Que isso? Olha aí o pitão. É muito XP, cara. Tchau.